Dando sequência ao conjunto de vídeos, eu gostaria de apresentar agora os equipamentos necessários para o derretimento de chumbo, fundição de projéteis, calibração de projéteis e especificamente o que é um kit de matriz ou die do 380, que o autor já possui. Então, esse equipamento aqui é um derretedor de chumbo, é um fornilho onde todos os atiradores que fundem projéteis, eles compram normalmente sucata de chumbo, que é peso de roda, peso de balanceamento de roda, colocam nesse fornilho, a temperatura que derrete chumbo é aproximadamente 700 graus, Então, o chumbo derretido, ele tem que ser limpo, de modo que se formam esses lingotes, derretem, formam esses lingotes e depois eles ficam prontos para a fundição. Ele derrete por aqui e vem para a coquilha. A coquilha nada mais é do que esse molde de alumínio, isso é um bloco de alumínio moldado, onde nesse caso específico, são seis cavidades de projéteis calibre 380, ponta plana, que são esses aqui, ponta plana. Então, o chumbo derretido cai nessa coquilha, que molda e ele sai cru, dessa cor, chumbo, uma ponta crua de chumbo. Então, essa coquilha aqui é uma coquilha de 380, de duas cavidades, duas cavidades de ponta ogival, que é justamente essa que eu acabei de mostrar. A partir daqui, o que é que acontece? Esse projétil, esse daqui especificamente, cru, com a cor do chumbo ainda, ele não está normatizado, ele não está no diâmetro do cano da arma, ou seja, no diâmetro exato do projétil 380. Ele precisa ser calibrado. O que é que faz? Como é que calibra isso? Como é que coloca esse projétil normatizado no padrão 380 ou no calibre que se queira? Tem que ter um DAI calibrador, que nada mais é do que essa peça de chumbo, ou essa peça de aço, onde dentro ele é um tubo, como se pode ver, um tubo, e dentro o projétil passa e ele tem o calibre exato do cano da arma. Então, vai se enfiando aqui um por um e pressionando numa máquina de recarga, de modo que, quando ele termina de ultrapassar esse tubo, ele está calibrado no calibre exato, ele está no diâmetro do calibre exato. Dando sequência ao conjunto de equipamentos, isso é um conjunto de DAIs ou matrizes. Esse daqui, especificamente do calibre 380, foi pedido autorização ao Exército Brasileiro, que foi deferido, e esse conjunto de DAIs foi importado. Nada mais é do que um conjunto de 4 matrizes, que se coloca numa máquina de recarga, onde cada um tem uma finalidade específica no processo de recarga. Esse que tem essa pontinha, tem a finalidade de retirar a espoleta deflagrada. Esse tem a finalidade de expandir a boca do estojo, de modo que o projétil se encaixe mais facilmente. Esse tem a finalidade de assentar o projétil no estojo, de modo que ele fique na altura correta da norma. O projétil fique com a altura normatizada. E esse, por fim, é um crimp dye. Ele tem a finalidade de dar uma apertadinha na boca do estojo, depois que a ponta já foi assentada, para que a ponta não saia, não escorregue, não caia. Então, cada um tem uma finalidade específica e faz parte de um dos processos de recarga, que será demonstrado posteriormente na máquina de recarga. Isso é um conjunto de DAI.